Nesse dia livre de impostos, eu tô aqui numa padaria, porque até na padaria tem impostos, ninguém tá imune a isso, infelizmente. E essa padaria resolveu dar descontos também para os clientes aí em cima do pão francês, do pão de queijo. Lembrando que hoje esses descontos podem chegar... A gente fala desconto, o pessoal de casa pode entender melhor, né? Essa retirada de impostos aí pode chegar até a 70%. Tô aqui com a Cecília, que é a proprietária da panificadora. Cecília, como é que vai funcionar esse desconto, essa retirada de impostos aqui hoje? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Nós aderimos ao projeto, né? O dia livre de desconto. E selecionamos o pão francês e o pão de queijo. Bom, vamos falar do preço cheio, então. Quanto é que é? Eu vi que você fez até uma colinha aqui para a gente esquecer. Qual que é o preço e quanto é que vai ficar? É, o preço normal do pão francês, ele é R$ 17,99. Sem o desconto, ele vai para R$ 15,80. O pão de queijo, ele R$ 45,90 o quilo. E normal, sem o desconto, ele vai para R$ 40,48 o quilo. Sem o imposto, fica R$ 40,48. A Cecília até montou aqui, Marcela, algumas opções para o pessoal que está em casa entender ainda melhor como é que funciona. Aqui tem um saquinho com seis pães, que geralmente é que uma família consome. Em dias normais, sai por R$ 6,30. Hoje, o mesmo saquinho com seis pães francês vai sair por? R$ 5,47. Já dá um descontinho bom aí no imposto, né? Às vezes as pessoas falam, é pouco desconto, né? Mas se a gente colocar na balança, no final do mês, o consumidor paga muito imposto. E nós, infelizmente, temos que passar para o consumidor, né? Com certeza. E o pão de queijo? O que você montou aí? O pão de queijo nós montamos também. No dia normal, sai R$ 9,18. E no dia sem imposto, que é o dia de hoje, sai R$ 7,45. Ou seja, tem um descontinho aí também. Calculando aqui de cabeça, dá quase R$ 2,00. Já dá para comprar um leite, por exemplo, alguma coisa. Já dá para completar em algum outro item da padaria, né? E por que vocês resolveram aderir a esse dia? Porque eu sei que vem uma decisão do proprietário, do dono do comércio ali, adere ou não adere. É para mostrar para o consumidor o que ele está pagando, né? É para mostrar para o consumidor o quanto nós pagamos impostos, né? Então, como nós somos os proprietários, vai atrás de imposto para benefício do consumidor. E às vezes a gente tenta entrar em todas essas promoções. É, e é melhor para o consumidor entender mesmo. Eu tenho aqui um outro entrevistado, que é o Nélio Pires. Ele é diretor da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. Ele vai falar com a gente que é a respeito desse dia livre de impostos. Calto está higienizando aqui o microfone. Nélio, bom dia para você. Como é que vai funcionar esse dia hoje aqui na capital? Só reforçando aqui, eu sou o Nélio Pires, vice-presidente da FCDL Goiás, da Federação das Câmaras de Dirigentes de Goiás. Como é que vai funcionar o dia hoje? Hoje funciona da seguinte forma. Os descontos chegam até 70% devido ao dia livre de impostos. Hoje, nós brasileiros pagamos a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. E isso, esse dia livre é para mobilizar a população. Nos comércio varejista, participante dessa campanha dia livre dos impostos, são ramos de calçados, postos de gasolina, gêneros alimentícios. O Brasil hoje ocupa que posição, Nélio? Porque a gente percebe que o Brasil cobra muitos impostos, isso retorna para a população? Somos um dos países, no ranking de 30 países, somos o último país de retorno para a população dos benefícios. Um problema, né? Que pena. Muito grande. Infelizmente, temos que noticiar isso aqui. Então, Marcela, a dica é que o pessoal aproveite mesmo. Pesquise aí se sua loja de calçado, como o Nélio falou, loja de carros, por exemplo, de eletrodomésticos. Você está praticando, então, esse desconto? A gente fala, sim, que é para o pessoal de casa entender melhor. Que essa retirada de imposto que vai acontecer hoje, na padaria está valendo, dá para comprar pão e pão de queijo com desconto, é só aproveitar, né? Obrigada. Obrigada.